Viver desse jeito é mó dor no peito Vem aberto e bate o desespero Eu não tenho medo desse amor Só não me chamar de amor Sempre que eu te vejo Bate aquela crise de desejo Desse coração sou forasteiro É só não me chamar Não é você que eu vou chamar de amor Mas com você que o meu beijo encaixou Uma opção Eu vou ser colchão no chão Não é você que eu vou chamar de amor Mas com você que o meu beijo encaixou Uma opção Eu vou ser colchão no chão 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 Pedro Sampaio Vai! Yeah! Viver desse jeito é mordo do peito Vem a bed e bate o desespero Eu não tenho medo desse amor É só não me chamar de amor Sempre que eu te vejo Bate aquela crise de desejo Nesse coração sou forasteiro Amor, amor É só não me chamar Não é você que eu vou chamar de amor Mas com você que o meu beijo encaixou Uma opção Eu vou ser colchão no chão Eu vou chamar de amor Mas com você que o meu corpo encaixou Uma opção Bate a luz, hein? Eu vou ser colchão no chão 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 E eu disse Pedro Sampaio Que isso?